Bom dia! Bom dia! Bom dia! Em nome da Embargadora Nazaré Saavedra, saudar essa mesa tão bonita, pessoas amigas, pessoas que eu tenho carinho especial, queria mandar um beijo aqui para a minha querida doutora Rubilene, nossa colega lá, Daniela Sambienta, e também junto com o trabalho que foi feito pela Rua do Líder, o Lúcleo, que nobrece essa luta. Quero dizer rapidamente que vim aqui representando o Lúcleo Mulher para falar um pouquinho de políticas públicas em favor da mulher que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério Público. Muitas pessoas aqui talvez não saibam do Ministério Público em parceria com a Assembleia Legislativa.